E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o CSGO pra PC fraco, beleza? Como assim galera? Um pouco pra PC fraco, como que vai funcionar? Sobre a nova atualização que pode chegar pro CSGO de questão de gráfico, porque pra quem não sabe o CSGO tá muito pesado hoje em dia. Eu coloquei no máximo aqui agora pra vocês verem. Não sei se vocês conseguiram perceber a diferença que eu postei do início, né? Eu comecei esse vídeo no muito baixo e agora a gente colocou no muito alto pra gente mostrar pra vocês como é que tá a diferença. Tô jogando aqui em 4x3, mano, com 200 e pouco FPS. Ainda o CSGO está em tonalizações, tipo comandos básicos que deveria ter no CSGO, não tá tendo. Tipo, o net gráfico que era pra ter pra ficar mais visível, não tá tendo. O jogo aparentemente me parece estar um pouco limitado ao FPS atual, entendeu? Mano, tem muitos problemas que eu quero comentar com vocês nesse vídeo. E pra isso, eu prezo que vocês deixem o like, se inscrevam no canal aqui logo no início, tá bom? Mas pra isso, rapaziada, o que vocês têm que fazer, mano? Deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? E também assistir esse vídeo até o final e comentar o que você acha sobre o que a gente vai falar aqui, que são muitas coisas aqui que a gente precisa falar, tá bom? Então vamos lá pro vídeo que tá muito legal. Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas. Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí. E também ganha 50 centavos totalmente de graça. Então você pode ir lá pro site, ganhar 50 centavos, clica no primeiro link na descrição. E lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica. Pra você participar, é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição. Bom, galera, já dando sequência, a gente vai falar um pouco sobre como que está o FPS no CSGO 2. O FPS, galera, tá literalmente horrível, tá? Parece que está limitado. Se não estiver limitado, mano, tá muito, tipo... Como é que eu posso dizer, rapaziada? Tá muito pesado o game, tá bom? Eu espero que a gente não fique, tipo, com esse peso todo do jogo. Porque o jogo tá bonito, tá? Muitas pessoas têm PC fraco. E eu, pra quem não sabe, galera, eu gravo muitos vídeos de FPS aqui no canal. Comenta aí se você já viu algum vídeo do DNX de FPS, tá bom? Porque, basicamente, o DNX gosta de ajudar as pessoas que têm PC fraco, etc. Porque eu, basicamente, galera, tive muito PC fraco. E eu sei como é que funciona essa fita de ter PC fraco, de não poder jogar qualquer jogo. Então, eu sempre trago alguma coisa pra ajudar vocês. Galera, a gente vai comentar hoje um pouco sobre uma atualização que pode vir para o grande novo CSGO 2. Qual que seria essa atualização, Danny? Essa atualização seria de uma nova atualização de desempenho, tá bom, galera? A atualização de desempenho está muito próxima de chegar. Junto com ela, creio que vai vir alguns novos mapas, tá bom, galera? Essa atualização vai ser o seguinte. Tem muitos comandos que não está liberado aqui no CSGO 2. Tipo, exemplo de comandos. Comandos de net gráfico, por exemplo, não está liberado, entendeu? Comandos de deslimitação de FPS. O FPS ainda parece que está um pouco limitado. Já fiz alguns testes aqui e parece que está ilimitado. Não sei o que eu posso fazer quanto a isso, mas, aparentemente, é o que eu estou falando pra vocês. Está limitado, sim, e é complicado, tá? 2. O jogo, galera, esse jogo aqui não roda em qualquer PC, mano. Sinceramente, do jeito que eu estou aqui, ó. Véi, do jeito que esse CSGO está, qualquer pouco, mano, se o seu PC for fraco, infelizmente, se você rodar, você vai rodar muito pouco FPS. Vamos dar uma exposição aí. Quem aí, comenta aí, galera, pra gente. Quem aí joga a uma taxa de 40, 50 FPS? Se você jogar essa taxa de 40, 50 FPS no CSGO 1, você pode esquecer de jogar esse jogo por agora, tá, galera? Esse jogo está muito pesado a quanto a isso, tá? Apesar de não parecer, fora que tem muitos bugs, mas a gente não está aqui pra falar isso porque o jogo está em beta. A gente entende, a gente não precisa ficar comentando algo que a gente já sabe que está, entendeu? Mas, basicamente, família, ó, o CSGO 2, ele está com um grande planejamento de ficar no jogo. Está vendo isso aqui, galera? Isso aqui tudo pesa o jogo, mano. Essa perna aqui, mano, ficou algo mais foda do mundo, mas tem um problema. Pode ser que esteja pesando bastante o CSGO, mano, porque é outra magnitude, né, mano? Outro jogo. Não sei se isso está pesando o CSGO, não. Estou só falando de meme. Mas pode ser muitas coisas que estão ocasionando esse jogo estar pesado. Tipo, mano, os gráficos desse jogo, a gente vai baixar o gráfico agora pra vocês verem, tá bom? O gráfico não está no muito alto. Vou colocar no baixo, baixíssimo, no máximo baixo que você pode ver. Olha só, galera, nem vou mexer a mira. Deixa eu começar aqui literal. Olha só como é que o jogo ficou extremamente ridículo. O problema não é nem de ficar assim, ó, sem cor, sem nada, porque a gente está jogando uma resolução boa, tá? Jogando uma resolução alta. Então, automaticamente, o jogo não pode ficar feio dessa forma. E quando você mexe, galera, não sei se vocês vão perceber um trilho muito, sei lá, serrilhado. Não sei muito dizer como é que está esse jogo, mas ele tem um serrilhado muito estranho de estar muito baixo a qualidade. E outra, esse jogo, galera, ele é o seguinte, ele está, basicamente, não está utilizando tanto do seu processador. Eu postei, gravei um vídeo, não sei se eu postei ainda, se eu não postei, eu vou postar. Então, já aproveita para se inscrever para não perder ele, que eu postei mostrando que o jogo não está utilizando tanto do seu processador atual. Então, tipo assim, a minha ideia, antigamente, era que não utilizava o CSGO 1 e não utiliza tanto a placa de vídeo. Agora é o processador, inverteu. E o processador, querendo ou não, é um pouco mais forte que a placa de vídeo. Então, se você está usando só a placa de vídeo quase, é complicado do jogo fluir mesmo, entendeu? Então, a gente espera uma atualização para o PC fraco, sim. A atualização, basicamente, é para melhorar o desempenho dos usos, né? Do processador, da placa de vídeo, etc, tá bom? Então, é isso que a gente precisa no novo CSGO. Vai ter uma nova mudança. Os gráficos, rapaziada, vai mudar algumas coisas ainda, sim, tá bom? Iluminação, mas mais é coisas mais básicas do que parece, que é configuração. Coisas que precisam ser feitas de fato, certo? Tipo, melhorar a precisão de gráfico, entendeu? Porque, mano, olha aqui, ó. Quando você mexe, é muito embaçado. Tem, tipo, um serrilhado bem estranho. Sombras. Olha as sombras como é que tá. A sombra tá boa. Mas esse é o problema dela tá boa. Isso aqui tem que ser desativado, mano. Porque não precisa a gente utilizar isso aqui. A gente não utiliza tanto no CSGO, entendeu? Até que utiliza, sim, mano. Mas tá muito realista essa sombra. O jogo tá realista demais, rapaziada. Então, tipo, a gente não sabe o que pode vir. Talvez o jogo vai ficar assim, só vai melhorar algumas coisas, etc. Então, mano. Mas, basicamente, o que vocês acham, mano? Comenta aí. Eu acho que vai abaixar. Eu acho que vai melhorar o desempenho. Eu tô rodando aqui, mano, a uns 300 FPS. Quando eu baixei pra essa resolução, eu tô rodando uns 400 e pouco, tá? Mas isso é porque eu abaixei a resolução. Mas a resolução mesmo de abaixada fica muito pesada o jogo ainda. Não sei por quê. Mas a gente vai testando, fazendo os testes aí. Muito em breve a gente vai trazendo mais vídeos pra vocês, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever e deixar o like aí no canal. Ativar o sino de notificações que eu vou sempre estar trazendo algumas coisas pra vocês. E eu vou falar pra vocês no próximo vídeo sobre comandos. Comandos novos que estão no CSGO 2 presentes, certo? Então já se inscreve aí e deixa o like pra não perder o próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho